Salve, salve galera, aqui é o Robbenvindos a mais um vídeo da nossa série DripCraft Bora jogar? Hoje eu tô de mago galera, como vocês podem ver Hoje a gente vai começar a mexer com a magia galera A magia tá no ar, então vamo que vamo, vamo lá Primeira coisa que a gente tem que fazer galera, ó Eu tenho aqui o Stone na Vila dos Magos Bom galera, saímos aqui na Vila dos Magos E por que que isso aqui é conhecido como a Vila dos Magos galera? Porque tem essas coisas aqui ó, tá vendo? Esse aqui é do Money Artifice galera E aqui tem dois moradores especiais, ó Tem um aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que é esse cara aqui, beleza? E o outro tá aqui ó, tá aqui dentro Deixa eu fazer um buraquinho aqui, que dá pra ver ele Ali ó, tá vendo? Só que eu não sei porque que eles estão desfazendo, velho Caramba mano, deixa eu ver se consigo fazer ele virar de novo Ah mano, preciso do mago, velho Pega a profissão aí cara Aí, pegou! Então o que acontece? Eu vou deixar esse cara preso aqui Ele precisa de Vitamin Dust Deixa eu ver se eu acho Vitamin Dust lá na nossa base Vou voltar aqui e pegar ele Chega aí fera, chega aí Por que que você foi pro outro lado cara? Vem pra cá E pegamos galera! Começamos! Entramos no mod de Aprendiz de um Feiticeiro galera! Temos aqui todas as coisas que a gente precisa saber Pra entrar nesse mod Os Rituais, os Villagers Tudo galera, tudo! Vambora galera, vambora! Agora a Vila do Magos não é tão importante pra nós Vamos embora pra nossa vila Beleza! Eu sei que a primeira coisa que a gente tem que fazer É o óculos, certo? O óculos ele faz com o Vitrio Ó, é esse cara aqui Que fica olhando pra nós Da onde a gente for Que vai nos habilitar as magias, tá ligado? Aqui é tipo um sistema de level Complete 10 das 12 Pra avançar pro próximo tier A gente vai fazendo as quests que tão ali E vai evoluindo E nisso a gente vai aprendendo E ficando mais forte Até chegar num nível Onde a gente tem a liberdade de fazer Exatamente o que a gente quiser Mas a gente já vai tá sabendo tudo Beleza? Fez esse óculos? É só vir aqui E ver tudo que tem que fazer aqui Você pode pular Você pode completar de trás pra frente De trás pra trás Do jeito que você quiser Contanto que você faça isso daqui Tá ligado? Eu acho que tem até em português, mano Cast uma Kentripe Aí você abre aqui o livro E você vai procurar Saber o que que é Uma Kentripe Kentripes, ó Kentripes são spells Que você pode castar Usando nada Porém Com o Manoel Paterno e combinação Você pode abrir Essas novas Kentripes A cada tier A gente pode O que que a gente vai fazer? Esse aqui é pra fazer Desenho, tá ligado? A gente pode fazer desenho Com esses caras aqui É a varinha do mod Aí ela vai abrindo aqui Conforme a gente for Desenhando aqui As outras coisas Draw o Manoel Paterno A gente já completou uma A gente vai enchendo Essa barrinha Até completar outra Eu achei aqui um lugar Bem maneirinho É mais ou menos aqui Que eu vou ficar Eu vou pegar mais Dessas plantas roxas E vou tentar Colocar aqui Em todo lugar aqui É isso, galera Decidi É aqui mesmo que eu vou ficar Aqui atrás, cara Ó Vou fazer aqui atrás Da casa do Carlinho Certo? Perto dessas árvores roxas Depois eu vou pegar Algumas mudas Dessas árvores roxas E vou replantar tudo aqui Ó Deixar cheio de árvore roxa Ao redor da nossa construção Beleza? O que a gente vai fazer agora Já comecei aqui A gente vai cercar De acordo com o mapa aqui A gente vai cercar Vai cercar 4 chunks Tá ligado? Eu não sei se eu vou usar as 4 Mas eu vou cercar as 4 Porque aí eu sei que ninguém Vai vir pra cá E aí a gente vai fazendo Vai usando Conforme a gente vai precisando Alguns centímetros depois E aqui estamos, galera Ó Fiz aqui 6 chunks Acabei fazendo 6 chunks Certo? E coloquei também Um espaço dentro delas De 11 Qual que é o lance? É A gente vai subir Paredes aqui Né? Não hoje A gente vai subir paredes aqui E aqui vão ser as salas Isso aqui Vai ser corredores Corredores Que a gente vai poder se locomover Aqui vai ter uma sala Aqui outra Aqui corredor Corredor Aqui outra sala Aqui outra sala Corredor Corredor Aqui outra sala Aqui outra sala Corredor Corredor Essa parede aqui é a parede de fora Essa parede aqui é a parede de dentro Beleza? Cada quadrado desse aqui É um quadrado onde a gente vai mexer com magia Então vamos lá Pra começo de conversa A gente vai escolher um desses quadrados Eu vou escolher aquele ali E ali a gente vai começar a mexer Com o Mana e Artifarse E bom Vamos lá, galera Eu tô aqui com o meu livro The Books on the Table Beleza? Eu vou pegar aqui alguns itens Deixa eu tirar essa espada Porque essa espada é muito grande Deixa eu pegar aqui o seguinte Esse aqui é um negócio Que a gente também precisa Pra escrever as magias É aqui que a gente escreve as magias Nessa mesa Outra coisa que a gente precisa É esses caras aqui Vou colocar uma aqui E outra aqui Beleza? E aqui eu vou colocar Pedra dessa daqui Que vai fazer também o craft E no meio A gente vai colocar o óculos Ah, mano Vou ter que craftar tudo isso aqui Nem adianta roubar das vilas Essas coisas Que ele não aceita, galera Complete um ritual Vamos fazer o primeiro ritual que tem Primeira coisa Vamos craftar esses trecos aqui Porque a gente vai ter que craftar Tudo isso daqui, cara É que são craftados, hein, cara Aceita aí, velho Ah, já aceitou, já Esse cara aqui Ele não aceitou Mas tá bom A gente precisou fazer um Mas não tem problema São bem baratinhas essas coisas Aqui está a mesa, galera É... As magias Propriamente dito Por exemplo A gente quer fazer a fly Tá ligado? A gente precisa de Quatro dessa poção Dois desse pergaminho E desse vital dust aqui, ó Bom, e como que a gente faz Esse vital dust, cara? A gente vai usar vital O zesh E alguma plantinha E a gente vai fazer esse arcane Fiz tudo que a gente tinha Beleza? Não tem problema Por quê? Porque a gente vai Buscar mais depois Beleza? Bom, vamos lá, galera A gente precisa fazer Por exemplo Esse bone charme Esse bone charme É duas penas Ó, vamos pegar aqui O vital dust Que ele tá fazendo aqui, ó E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar aqui Duas penas A linha O corante O osso E vai ver qual que é o desenho Que tá pedindo pra fazer aqui, ó Triângulo, bolinha, triângulo Então a gente vai fazer Triângulo Bolinha Triângulo E aí vai começar o ritual Olha que coisa mais linda Fala se não Ha ha Bone charme E a gente consegue a conquista aqui, ó Que a gente tinha que fazer o bone charme Agora a gente precisa usar o bone charme Pra que que usa o bone charme? Eu não sei Mas outro craft que a gente vai fazer também É essa peninha aqui, ó Vamos lá Coloca o purify Coloca a pérola do fim A linha A pena A black die E agora é só fazer o desenho Triângulo Quadrado E agora o triângulo Perfeito Conseguimos no pozinho No pozinho deu No pozinho deu No finalzinho deu E aí agora a gente tem a nossa Pena, tapega O que que foi isso? Ah Que susto A gente voltou pra casa, velho Caraca, mano Eu tô meio desconfiado, mano Mas enfim A gente não precisa fazer as doze A gente precisa fazer só dez Você deve estar se perguntando Tá, Raul Tá tudo muito bom Tá tudo muito bem Coloca os itens aqui Faz o desenho no alto E faz uma magiquinha aí E aparece o itenzinho Mas e aí? É só isso aí? Cadê as magias? Cadê as magias boladonas? Cadê as magias? Cadê as magias boladonas? Raul Mostra pra nós Bom, galera Lance o seguinte Esse mod aqui Ele é muito Muito poderoso Tá ligado? Só que ele demora Pra você alcançar os níveis maiores Os níveis mais avançados Então A gente tem que ir evoluindo aos pouquinhos Até chegar no nível mais No tier cinco ou seis Ou ultrapassar isso E a gente se tornar realmente um mago muito poderoso Muito forte Beleza? Então eu peço um pouquinho de paciência Mas a gente vai chegar lá Bom, primeira coisa Ó, aqui tá mandando fazer Um ritual Complete um ritual Certo? Então a gente vai fazer o que? A gente vai pegar Isso aqui E vai pro rituais Beleza? A gente quer Uma magia A gente quer Uma magia Que faça A gente voar Pra fazer Essa magia Que a gente quer A gente vai usar esse flying A gente vai usar esse flying A gente mesmo Aí aqui A gente tem que pôr Esse negócio aqui Que nada mais é do que Esse potinho aqui, ó De tinta Arcanist E ink Ah, aqui é arcanish É arcanish Então A gente precisa pegar Couro E clicar Na água E aí a gente vai fazer Esses velum Que são os spells Propriamente dito, ó E aí aqui a gente vai fazer Pra começar a craftar A nossa magia Pronto Tá aqui a magia Tá na mão Certo? A gente vai pressionar Shift E agora A gente tem todos As coisas que precisam Pra craftar ela Tá ligado? Vamos voltar pra casa E vamos começar a fazer Essas coisas aqui Essa é a receita Da magia Três dias depois Bom, galera A gente já tá com todos os itens Certo? Agora o que a gente vai fazer O ritual of arcana O desenho que a gente tem que fazer dele É... É esse aqui Cadê? Rituais Ritual of arcana Certo? O ritual of arcana Ele é desse jeito o desenho Então a gente vai fazer O ritual of arcana É só escrever no chão Só bater no chão Basicamente Deixa as quininhas sem Desse jeitinho aí Igualzinho isso daí Beleza? Agora a nossa receita Tá lá na frente Tá lá no meio Agora é pra dar certo Vamos ver se dá certo É pra bater o pozinho Isso E ativar a receita Exato É o purify Não apertei o errado Aí aqui Agora a gente vai colocar As coisas Acho que é só Passar apertando Nem precisa escolher nada Você passa clicando Aqui assim Que já era Aí galera Aí Aí Começou Começou o ritual Tem que bater duas vezes Com esse purify vintel Agora sim Agora Vocês viram? A gente bateu uma vez Com o roxo bateu de novo Pra voar Agora a gente tem que fazer O desenho galera Tenta galera Seguir o contorno Pro lado de dentro Aí Triângulozinho Pronto Enfim Temos a nossa magia Nosso primeiro spell Fly 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 Temos a nossa magia E agora A gente consegue voar Olha aí Quem é que precisa de Insígnia Agora a gente consegue voar E o que que acontece Você tá vendo ali Que o mana Tá bem Bem ruinzinho Por que? Porque a gente tá no level 2 A gente tem que chegar no level 15 Tá ligado? Que eu acho que é o level máximo Do tiro 1 E pra isso Basta a gente Usar esse aqui E a afinidade também Vai sumindo com o vento Olha lá Muito bom Cara Agora a gente consegue chegar Do lado do negócio Bem rápido E é isso galera Finalmente conseguimos Nossa magia Já viramos um Mago feitecer das sombras Agora é só evolução Galera Próximo episódio Eu vou ver se eu faço Magias de dano Fogo Água Gelo Certo? Os elementos da natureza Vamos ver se a gente consegue Ficar fortão Só com a magia Galera Eu quero evitar Fazer espada Fazer arco Essas coisas Certo? Eu quero evitar Por enquanto eu não tenho Magia de dano Mas assim que eu tiver Eu vou começar a usar só elas E não vou mais usar espada Nem arco Beleza? Eu quero ficar nessa série Só full magia Então mas é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês estejam Se divertindo Vejo vocês no próximo Um grande abraço E valeu! E terceiro E terceiro Amém.